Estas escadas na zona ribeirinha do Porto, para além de serem uma porta de entrada e saída para aquela que é uma das zonas mais turísticas da cidade, não têm outra utilidade. A construção dos degraus deixa muito a desejar. Já foram vários os acidentes que aqui ocorreram. Já por duas vezes que chamei o INEM para duas pessoas que não eram portuguesas, já chamei o INEM e ainda ontem mesmo caiu ali um senhor, portanto de um casal brasileiro que vinham ali a passar e o senhor caiu ali, exatamente no primeiro degrau. Para além das múltiplas quedas a que os moradores e comerciantes assistem quase diariamente, as escadas escondem o considerado mercado da ribeira. Os postos de trabalho dos comerciantes estão completamente tapados pela escadaria. Só quem passar por debaixo da estrutura é que se apercebe do mini comércio que ali existe. A falta de limpeza na zona do mercado e os fortes cheiros do lixo são outras as agravantes. Todos os dias vemos pessoas aí a cair e não dá possibilidade de negócio a quem é que está a trabalhar e não tem limpeza nenhuma. Primeiro as pessoas têm que passar por caixas ou outros lixos que estão sempre sujos, abertos e a cheirar mal. Segundo, a casa do banho está fechada. Terceiro, estamos por baixo deste teto. Encoberto pelas escadas e desconhecido até pelos vizinhos da zona, o mercado realizava sança ao longo de toda a margem da ribeira. Quem por ali passara percebe-se que aquele espaço tudo parece menos uma praça. As bancas estão quase todas fechadas e a esplanada deserta. Os próprios comerciantes já não acreditam na rentabilidade do negócio. Em termos de mercado, não há mercado absolutamente nenhum. Não temos nada aqui. Temos aqui meia dúzia de barracas fechadas. E o espaço completamente morto. Em termos de negócio, não estou a ver aqui ninguém a conseguir se ingrar. Não há qualquer hipótese. Não estou a ver. A Associação de Bares e Discotecas da Zona Histórica do Porto está agora a assumir a situação. O Presidente afirma que estas escadas não têm nenhuma utilidade, nada têm de histórico e só trazem inconvenientes. Está constantemente a provocar acidentes, quer turistas, quer nacionais. E depois vai prejudicar toda a área que está na parte inferior, que é considerada a chamada mercado da ribeira, que aqueles comerciantes duvidem que consigam resistir ali muito tempo. E tira-lhes dinâmica, tira-lhes espaço. A Associação apresentou um projeto para tentar reavivar esta zona. Mas não foi aprovado por falta de segurança. Tanto os negociantes como a Associação, acredito que com a demolição das escadas, esta zona da ribeira iria ganhar uma outra dinâmica. Ganhávamos aqui um espaço substancial que poderia não só revitalizar o mercado, como também para alguns eventos diurnos aqui que podiam acontecer, desde teatro, desde espetáculos. Isso motivava não só a abertura delas permanentemente, como até motivava a abertura das que estão fechadas. A escada ali só perturba, porque embaixo tem uma zona ampla que é muito jeitosa. Daria para fazer ali imensos eventos. Tem ali aquelas barraquinhas, que se calhar se não tivesse a escada, as barraquinhas estariam a funcionar. E toda a gente iria ver as barracas e iria até lá. O presidente da Associação de Bares desconhece se a Câmara está a par de todas as incidências que ocorreram nas escadas da ribeira. Garante que já há muito tempo que a Associação anda a estudar projetos para tentar revitalizar a zona envolvente ao mercado e que vai avançar com medidas para que a autarquia adote uma posição. Vai seguir um pedido, não sei se já seguiu um pedido para o vereador da Câmara Municipal de Porto, precisamente para analisar a situação desta escada, porque a Câmara também faça as queixas que possa eventualmente lá ter, a partir de agora vai começar a ser também bombardeada por nós. Na ribeira, moradores e comerciantes reivindicam uma solução. Todos certificam que estão a ser prejudicados por uma construção que até à data não provou ter nenhum proveito. Pelo contrário, são mais os prejuízos que as vantagens. A Associação vai aguardar uma resposta por parte da Câmara Municipal do Porto e, consoante a posição da autarquia, assegura que serão tomadas as medidas consideradas pertinentes.